Ó, gente, aquela bonequinha que chora, que legal, você tá vendo como tava apertando? Tava até tremendo, tão forte que tem que apertar pra boneca chorar, né? Que legal, ela vem numa caixinha, vem várias vezes e vem um espelhinho, legal, muito fofa, mas eu acho que ele sofreu muito pra apertar ali pra ela chorar, né? Olha, tá aí uma coisa que eu nem sabia que tinha, gente, o brinquedo do Zaw vem uns... nem brinquedo, é um jogo mesmo, ó. Tem dadinho pra você jogar a cor que sai, você tem que enfiar na boca dele, é ali todas as cores pelo visto. Ele tá fechando o olho, gente, ele vai cagar, tá fazendo força. Gente, finalmente alguém teve a mesma ideia que eu ia colocar um monte de negócio nas rodas pra ninguém ficar encostando no meu c... Vocês falam se fosse com vocês, gente, o palhaço deu um balão pro menino, menino todo feliz, a mãe agradecida, né, sorrindo, mas o palhaço dá uma tortada na cara da mãe, gente, eu ia subir essa escada orlântica. Numa revolta, na velocidade da luz que esse palhaço ia desejar não ser palhaço, tá entendendo? Não tá trabalhando pra TV, a não ser que eu me pagasse bem, aí tudo bem, eu deixava, né? O álcool em gel, caixa 14, não, vou tirar daqui. O que que tem, meu povo? Caixa 12.